Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E também é claro, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações Pra você ter de casa, tá? Não perderem nenhum novo vídeo quando eu postar novidade aqui no nosso canal, falou! Só lembrando, comenta aqui embaixo a hashtag intro que eu vou sair dando coração e respondendo todo mundo Mas eu quero ver geral comentando com a hashtag, beleza? Só lembrando galera, com o link pra vocês estarem baixando, tá? Os aplicativos, as imagens, os efeito E tudo que eu vou utilizar durante esse vídeo vai estar aqui embaixo, nosso último link na descrição Então é só vocês passarem aí embaixo e baixarem no nosso blog, beleza? Bom galera, como você pode ver, eu tô aqui dentro do celular, tá? Tô aqui com o aplicativo do CapCut, beleza? Vai ser ele que a gente está utilizando pra tá criando aí a sua intro, tá? Então eu vou deixar o link na descrição pra vocês estarem baixando aí e instalando no celular de vocês, tá? E quem já tiver, gente, eu vou deixar também o link aí embaixo na nossa descrição Enfim, aí na nossa postagem, pra vocês estarem baixando o pack, tá? Com, enfim, vídeos em background pra vocês estarem utilizando, tá? Aí pra tá criando a intro através desse aplicativo, beleza? Então depois que vocês baixarem, instalarem o aplicativo e extraírem os arquivos Você vai precisar estar clicando aqui em novo projeto, beleza? E vai estar pegando um vídeo aqui dentro Tem algumas opções aqui que são bem bacanas, ó Que vocês podem estar selecionando, tá? Então são backgrounds que dá pra vocês estarem utilizando E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar selecionando um desses vídeos, tá? No caso eu quero estar pegando esse vídeo aqui E aí esse vídeo, ele, enfim, tá numa ótima qualidade pra vocês estarem utilizando Mas aqui no caso ele tem por volta, tá? De 32 segundos, vocês recortam mais ou menos até aqui o set Pode estar excluindo o resto, tá? Aqui pro final também o nome do CapCut você pode estar excluindo E aí a gente vai fazer o seguinte, tá? O que que geralmente eu faço é estar clicando aqui nesse vídeo Vem aqui na opção, tá? Dessa de contraste e geralmente eu aumento Que eu gosto de estar aumentando a saturação Algo desse tipo Pode estar mudando aqui a exposição Pode estar mexendo um pouquinho aqui nessas cores Que eu acho que fica bacana E o que que eu faço? Eu venho aqui e vou cortar algumas vezes, tá? Tipo, ó Corto aqui metade desse vídeo Desse jeito que vocês estão vendo Clico em dividir Aqui pra frente mais uma vez Clico em dividir E aí eu deixo mais ou menos desse jeito Que vocês estão vendo aqui E aí o que que eu vou fazer agora, tá? Vou estar clicando aqui E vou estar adicionando um nome No caso, um texto aqui dentro E aí você pode estar colocando o nome que você quiser, tá? Eu vou estar colocando aqui o nome Dantas Que é o nome do meu outro canal Que é Leo Dantas Então eu vou colocar só Dantas aqui Pra vocês verem e tals Mais ou menos como fica Aumentei aqui na tela Pra vocês estarem enxergando E aí você pode estar passando aqui pro lado E pode estar testando algumas fontes Que tem aqui dentro E você pode estar selecionando a fonte que você quiser Eu gosto dessa fonte aqui Gosto também de vir aqui na opção de efeitos Clicar aqui na opção Tá de negrito E na opção aqui Que vai estar de itálico Aqui dentro E aí você pode estar passando Aqui pro lado E tá Enfim Adicionando Algum desses efeitos Que tem aqui Que são bem bacanas Que vocês podem sair utilizando Eu no caso Gosto de estar pegando Esses outros efeitos Que tem aqui dentro Que eu acho que fica melhor E mais legal Pra vocês estarem usando Então eu vou passar aqui pro lado Tem diversas opções Vocês podem selecionar A opção aí Que vocês acharem melhor Eu vou estar usando Essa opção aqui Que é a opção do texto amarelo Desse jeito que vocês estão vendo Que eu acho que combina bastante Aqui dentro Vou estar colocando Esse texto aqui no meio Cadê? 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 E aí o que vocês podem fazer? Desse jeito já está bem bacana Só com o texto aqui dentro Mas geralmente O que eu gosto de fazer É estar clicando aqui Na opção de animação E aí tem a animação aqui De entrada Que vocês podem estar selecionando Que são bem bacanas Você pega aí E coloca a animação Que você quiser Porque tem diversas aqui dentro Que vocês podem sair utilizando E aí, enfim Eu vou selecionar uma aqui Com vocês Que eu acho que fica bacana E vou estar adicionando Aqui dentro, tá? Ó, eu acho que essa animação Fica bem bacana Pra vocês colocarem no começo Que eu acho que fica legal Tem a opção aqui de loop Que você pode também Estar selecionando E pode estar fazendo aí Do jeito que vocês quiserem Que eu vou ser bem sincero Eu acho que fica bem bacana Pra vocês estarem colocando Aqui dentro Eu super gosto E geralmente Eu adiciono dentro Aqui dos meus textos, tá? Então eu vou estar mostrando aqui Pra vocês mais ou menos Como vocês podem fazer Vão vendo? E aí você pode estar Vindo aqui na opção Tá? Da saída E pode estar adicionando Uma outra animação Que você queira, tá? Você vê aqui, ó Mais ou menos Como que você acha Que fica legal E pode estar selecionando Aqui dentro, ó Cadê? 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 Eu acho que essa opção Tá bem bacana E aí vocês podem sair Adicionando E aí o que você faz, tá? Aqui perto dessa primeira opção Onde a gente recortou Você pode vir aqui Na opção de câmera E pode estar colocando Um efeito, ó Eu acho que esses efeitos Que tem aqui iniciais Eles ficam bem bacanas Pra vocês estarem adicionando Cadê? Ó, deixa eu vir E aí a intro de vocês Vai ficar desse jeito, tá? Depois de vocês terem adicionado Aqui as animações E as transições Aqui dentro do vídeo, tá? Fica bem bacana Na minha opinião Vocês podem estar Enfim, editando E deixando aí Do jeito que vocês quiserem Porque fica bem legal E vocês podem sair Enfim, adicionando Alguns efeitos Algumas outras informações Que eu acho que fica Bem legal Pra vocês saírem Utilizando aqui dentro Da intro, tá? Como ela ficou Um pouquinho maior aqui Eu vou estar diminuindo E deixando ela Desse jeito que vocês estão vendo E aí, caso você queira Você pode estar adicionando Algumas outras opções De texto Algumas outras opções Aqui de transições Que ficam bem bacana, tá? Ou animação Aí no texto E deixar do jeito Que você quiser E aí depois É só você clicar Aqui em cima Vem na opção De exportar, tá? Colocar aqui Uma ótima qualidade E tá exportando Normalmente Aqui através Do seu celular Mas então galera Foi esse nosso vídeo de hoje Se você gostou Não esquece galera Já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Só lembrando, tá? Tem outros vídeos aqui no canal De como você pode estar Editando vídeo Pelo seu celular De como você pode estar Fazendo banner e diversos outros Então se você não assistiu Clica aqui em cima E vai lá daquela assistida Falou? E enfim Nossa salve de hoje Vai ser pra galera Comentando nossos últimos vídeos Aqui no nosso canal Salve de hoje Vai ser pro Dudu Caraco Por Jogos Legais Do Pedro E também é claro Tá? Por Nicolas Félix Isso é pra vocês Valeu por assistir E você aí que tá assistindo Tá? Quiser aparecer no nosso próximo vídeo Só comenta aqui embaixo Tá? Com a hashtag Manda salve Pode sair comentando Várias e várias vezes Tá? Sempre com a hashtag Ou você pode estar fazendo Um elogio aqui pro nosso canal Que aí eu pego o seu comentário E mando um salve Pra você Falou? Enfim não se esquece Tá? Comenta aqui embaixo Segue a gente Nas nossas redes sociais Nosso TikTok Nosso Instagram E nosso Twitter E enfim Obrigado a todos Valeu Falou E eu fui